Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos Esse é o programa Obras de Pedro de Camargo Retomando os nossos estudos Em busca do entendimento libertador Dos valores que o Evangelho de Jesus nos proporciona Nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação Autor Vinícius Pseudônimo de Pedro de Camargo Meu caro ouvinte, você já leu esse livro? Você conhece essa obra? A obra da Federação Espírita Brasileira Já estamos na décima edição de reimpressão Dessa obra que nos elucida Valores de entendimento Que esmiúça, que amplia horizontes Dos ensinamentos de Jesus Pedro de Camargo, que é esse arauto do Evangelho Permanece trabalhando no mundo espiritual E desejando que todo aquele que busque O entendimento através das diretrizes de suas palavras Também receba a luz do entendimento, do amor Da paz de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje vamos estudar o capítulo 6 Que intitula-se a meta atingida Jesus, o Mestre Nos legou a mais positiva prova de fé No poder da educação O seu sacrifício A prol da redenção da humanidade Encerra essa prova Se ele não alimentasse a crença firme E inabalável Na conversão do mal Na iluminação interior do ignorante Numa palavra Na redenção humana Por certo Não se teria consagrado A essa causa Renunciando-se a si próprio Até o extremo do sacrifício cruento No pátibulo Da cruz Vemos aqui, meu caro ouvinte Já nesse primeiro parágrafo Jesus Como Mestre Como exemplo vivo da humanidade Vem ser apresentado por Pedro de Camargo Como sendo aquele Que legou a mais positiva prova de fé No poder da educação Porque acredita no seu semelhante Porque sabe Que pode trabalhar No incentivo Do restabelecimento Da reconstrução dos valores Dos hábitos Na educação de espírito Então essa é a postura do cristão De enxergar no seu irmão Valores que podem ser estimulados Valores que podem ser Reestabelecidos Recondicionados Para uma conduta adequada Com os ensinamentos do evangelho Com as leis de Deus Com as leis naturais Leis estas Que estão escritas Em cada uma de nossas consciências Então quando Jesus Se permite A entregar-se Na cruz Porque aqui ele fala No pátibulo Pátibulo é uma estrutura De madeira Uma plataforma de construção Para executar Condenados à morte E Jesus foi condenado A pena capital A pena de morte E morte de cruz Ou seja Aquele estado De apresentação ao público Pelo domínio Hora vigente Em que se estabelecia Esse tipo de ação Como vemos até hoje Alguns países Fazerem essa execução A pena de morte Mas nós sabemos Pela doutrina espírita Que a pena de morte Não reduz A violência A pena de morte Não elimina A condição Da inferioridade moral Da terra Porque o trabalho Não é de eliminação Não é de limpeza Não é de extermínio O trabalho É de educação E educação Meu caro ouvinte Demanda sim Uma estrutura De boa vontade Daquele que deseja Realizar Primeiramente Para si mesmo E na oportunidade Oferecer àqueles Que nos rodeiam Os que desejam Ouvir Então assim como Pelas ondas Ertesianas Da Rádio Rio de Janeiro Que chegam Até o seu coração Você sente isso Todos os dias Não é verdade Meu caro ouvinte Através Dessa oportunidade De estudar De ouvir Esses valores De ser convidado A reconsiderar Então a Rádio Rio de Janeiro Está desempenhando Esse papel O papel Da divulgação A caridade Da divulgação É a maior caridade Que se pode fazer Ao Evangelho É o de divulgá-la E aqueles que a vivenciam Aqueles que A buscam Essa realidade Para si mesmo Então estabelecem em si Um instrumento De equilíbrio Uma estrutura De serenidade De emoções De domínio De si mesmo Então ele alimentou Essa crença firme E inabalável Vamos conhecer Essas diretrizes Libertadoras Diretrizes Libertadoras O Espiritismo Não institui Nenhuma nova moral Apenas facilita Os homens A inteligência E a prática Da do Cristo Facultando fé Inabalável E esclarecida Aos que duvidam Ou vacilam Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 17 Item 4 Os bons espíritas Meu caro ouvinte O Evangelho segundo o Espiritismo É um livro Que deve ficar Bem perto De onde nós repousamos Aquele livro Que deve ficar Na cabeceira Bem pertinho De onde nós estamos Buscando O nosso repouso No nosso quarto Fechada a porta Do nosso quarto Que significa Entrar em contato Consigo mesmo Nós podemos buscar Nessa fonte Inesgotável De luz De amor Que é o Evangelho Que deve ser consultado Refletido E buscado Incessantemente Então veja Que o Espiritismo Vem nos facilitar Não vem nos dar Nenhuma nova moral Mas nos ajudar A entender A moral do Cristo Para que Tornem-se Ferramentas favoráveis Para o uso Da nossa inteligência E facultando Então essa fé Inabalável Mas que fé Inabalável é esta? Allan Kardec Também orienta No capítulo 19 Desta mesma obra No item 6 Lá no finalzinho Ele vai escrever Fé inabalável Só o é A que pode encarar De frente A razão Em todas as épocas Da humanidade Então que a nossa fé Se torne Inabalável Porque baseada No raciocínio E também no sentido Lógico Do sentimento Porque é uma Concessão do coração Nós nos permitirmos A essas vibrações São frequências São estruturas Que nos Reorganizamos Dentro de nós mesmos Perante a própria essência E nos permitindo A manter um estado mental Favorável É muito interessante Essa relação Que nós estabelecemos Entre a predisposição Para a leitura E o entendimento Do evangelho E as nossas afirmações Quem de nós Já não fez Essa afirmação? Como é difícil Entender o evangelho? Como é difícil Abrir o livro O evangelho? Não compreendo Essas palavras Tenho dificuldade Para assimilar Esses valores Por que isso acontece Meu caro ouvinte? Porque nós vamos No afã Na ânsia Na expectativa Das nossas ansiedades De buscarmos O entendimento relâmpago E muitas das vezes Nos garantimos Na perspectiva Do que nós temos Por experiência No nosso entendimento É o orgulho Nos dizendo Que nós já sabemos Ou que seja O entendimento Aquele que nós Desejamos que seja Dessa forma Nós criamos Um obstáculo Colocamos Uma venda Nos olhos Entramos dentro De uma redoma Irrefratável E não nos Permitimos Que novas Perspectivas Novos ensinamentos Novos valores Nos alcancem Então é preciso Se colocar Como a criança Como o aprendiz Que realmente Reconhece Que precisa saber E que deseja conhecer Então é respirar fundo É pedir a Deus Inspiração É pedir aos nossos Mentores espirituais Vibrações De fluidos Positivos Em favor Dessa conexão Porque é uma conexão Do sentimento Que a partir Do uso Da razão Passa a ser utilizado De forma Eficiente Então vamos Nos permitir A essa conexão Com a predisposição Da boa vontade De aprender Abrindo o evangelho Lendo E pedindo Essa inspiração Que nos acrescente Novos entendimentos Que nos auxilie No desvendar Dessa condição Que foi colocada De impedimento Por nós mesmos E aí vamos ver Que novos horizontes Vão se ampliar E Pedro de Camargo Continua E notemos bem Sua fé Referindo-se ao Cristo Nesse particular É integral Conforme se depreende Deste solene Imperativo Dirigido Aos seus discípulos Sede perfeitos Como vosso Pai Celestial É perfeito Vamos continuar A partir Dessa condição Em que Um verso Do evangelho Se nos apresenta Para no próximo bloco Elucidá-lo Já voltamos Estamos apresentando O programa Obras de Pedro De Camargo Participe do programa Obras de Pedro De Camargo Enviando sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail OPG Arroba Rádio Rio De Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio De Janeiro Nove Oito Quatro Eito Meia Sete Meia Três 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 Aos cuidados De Moisés Santos Estamos apresentando O programa Obras de Pedro De Camargo Caríssimos ouvintes da Rádio Rio De Janeiro Retornamos agora Para o nosso segundo bloco Do programa Obras de Pedro De Camargo Onde você pode participar Você pode enviar a sua pergunta Pode enviar a sua dúvida Pode enviar a sua sugestão Pode participar Conosco Estude essa obra O mestre na educação Estude o capítulo Que se refere Aos subsequentes Que vamos abordar Faça a sua pergunta Dê a sua interpretação Mostre a sua experiência Para que juntos Possamos construir Através Dessa condição De somarmos valores Uns aos outros Aprendermos uns com os outros E crescermos juntos Então estamos Naquele verso Em que Jesus Vem nos ensinar Sede perfeitos Como o vosso Pai Celestial É perfeito Vamos Elucidar esse verso Elucidando o verso Esta passagem Está no Evangelho de Mateus Capítulo 5 Versículo 48 E no Evangelho segundo o Espiritismo Em seu capítulo 17 Cujo título é Sede perfeitos Nós temos o item 2 Caracteres da perfeição Pois que Deus Possui a perfeição Infinita Em todas as coisas Esta proposição Sede perfeitos Como perfeito É o vosso Pai Celestial Tomada ao pé da letra Pressuporia a possibilidade De atingir-se A perfeição Absoluta Se a criatura Fosse dado Ser tão perfeita Quanto o Criador Tornar-se igual A ele O que é inadmissível Os homens A quem Jesus falava Não compreenderiam Essa nuança Pelo que ele se limitou A lhes apresentar Um modelo A dizer-lhes Que se esforçassem Pelo alcançar Aquelas palavras Portanto Devem entender-se No sentido Da perfeição Relativa A de que a humanidade É suscetível E que mais A aproxima Da divindade Em que consiste Essa perfeição Você já parou Para pensar nisso Meu caro ouvinte Que perfeição É essa que Jesus Está nos convidando A realizar Jesus o diz Em amarmos Os nossos inimigos Em fazermos o bem Aos que nos odeiam Em orarmos Pelos que nos perseguem Isso é muito eficaz Porque nós neutralizamos As ações maléficas Daqueles que desejam Nos perseguir Tenhamos piedade deles Porque já trazem em si mesmo Uma condição De enfermidade moral Já sofrem Terrivelmente Porque para escolher A realização Do mal E afastar-se De Deus Já é um estado Patológico Da alma Uma doença Da alma Daí Jesus Ter dito Que veio Para os enfermos E não Para os sãos Então a cura Se estabelece A partir do esforço Para realizarmos Suas diretrizes Mas para torná-la Prática É preciso conhecê-la Então Jesus Está nos ensinando A atingir A perfeição Relativa Que é a melhoria Moral Do nosso caráter Facultando-nos então São os benefícios De toda essa estrutura De luz Que passamos a estabelecer Criando uma fortaleza natural Que nos impede Que o mal Chegue até nós Mostra ele Desse modo Que a essência Da perfeição É a caridade Na sua mais ampla acepção Porque implica a prática De todas as outras virtudes Com efeito Se se observam Os resultados De todos os vícios E mesmo Dos simples defeitos Reconhecer-se-á Nenhum haver Que não altere Mais ou menos O sentimento Da caridade Porque todos Têm seu princípio No egoísmo E do orgulho Daí meu caro ouvinte A doutrina espírita Está sempre Nos apontando Essas duas fontes De excessos De valores Que nós criamos Como sendo As grandes chagas Para a humanidade Porque egoísmo E orgulho São-lhes A negação A negação Do sentimento De caridade E isso Porque tudo Que sobrecita O sentimento Da personalidade Destrói Ou pelo menos Enfraquece Os elementos Da verdadeira caridade Que são A benevolência A indulgência A abnegação E o devotamento Não podendo O amor do próximo Levado até O amor dos inimigos Aliar-se A nenhum defeito Contrário A caridade Aquele amor É sempre Portanto Indício De maior Ou menor Superioridade moral De onde decorre Que o grau Da perfeição Está na razão Direta Da sua extensão Foi por isso Que Jesus Depois de haver Dado a seus discípulos As regras Da caridade No que tem De mais sublime Lhes disse Sede perfeitos Como perfeito É vosso Pai Celestial E assim Elucidamos Esse verso Meu caro ouvinte Então Esta Perfeição Relativa É porque Todos nós Criaturas Divinas Que temos A possibilidade De viver Pela vontade Do Criador Nós temos Toda uma estrada De evolução A percorrer Vamos atingir As culminâncias Do exercício Natural Dessas propriedades Da imagem e semelhança Que Deus Colocou dentro De cada um de nós Até chegarmos Ao estado De espíritos Puros Porque todos nós Partimos Do mesmo Princípio E teremos A mesma Meta A ser Atingida Que é A perfeição Relativa Que Jesus Atingiu Também Facultando-nos E ensinando-nos Que todos nós Podemos Fazer o que Ele faz E muito mais O que significa Que há uma Equanimidade Dentro das leis Não há privilégio Se assim houvesse Deus não seria justo E Pedro Camargo Continua Como vemos Não se trata De uma modificação Parcial Ou relativa Porém Contínua E progressiva Demandando A perfeição Suprema Muito Tem custado Fazer A cristandade Compenetrar-se Desta verdade A respeito Da missão Do filho de Deus O dia Porém Que tal Evidência Se fizer Sentir No coração E na mente Dos cristãos A meta Visada Há 20 séculos Pelo Excelso mestre Terá sido Atingida Eis Como um grande Pensador Compreende E define E define O que seja A educação Que mais é A educação Se não A arte De transformação Ordenada E progressiva Da personalidade Arte Que depois De residir Na escola Em um poder Alheio Passa ao cuidado Próprio E que plenamente Compreendida Nesta segunda Fase Do seu desenvolvimento Se estende Desde o retoque De uma linha Desde a modificação De uma ideia Um sentimento E um hábito Até as reformas Mais vastas E profundas Até as plenas conversões Que a maneira De Saulo de Tarso Imprime A vida inteira Novo sentido Nova orientação E como que apagam Dentro de nós A alma que havia E cria uma outra alma Arte soberana Em que se resume Toda a superioridade De nossa natureza Toda a dignidade Do nosso destino Tudo que nos eleva Sobre a condição Da coisa Ou do animal Arte que nos converte Não em escravos Da fatalidade Porque isso Não é próprio De homens Nem o foi Dos deuses Mas sim Em rivais dela Depois de alcançar Que deixemos De ser Seus escravos As grandes existências Em que a vontade Subjuga E plasma material Da natureza Como obediência A um modelo Que resplandece Sempre no espírito São reais obras De arte Produtos De uma habilidade Superior A que a substância humana Se rende Como a palavra Ao metro A pedra A escultura A cor A tela Assim o poeta Goethe A obra da própria vida Parece uma estátua Em que o tenaz E rítmico Esforço da vontade Firme como um cinzel Com a ponta De diamante Esculpe um ideal De perfeição Serena Nobre E harmônica Haverá acaso Descrição mais exata E real Da obra Da redenção humana Personificada No Filho de Deus Do que seja Essa acima Transcrita Como obra De educação? Pergunta Pedro Camargo Para todos nós Meu caro ouvinte Os verdadeiros sacerdotes Do cristianismo De Jesus Não são portanto Os que se dedicam Às cerimônias Aos ritualismos De culto externo Mas sim Os educadores Conscios do seu papel Que procuram Pela palavra E pelo exemplo Despertar Os poderes internos As forças espirituais Latentes Dos seus educandos Tais são De fato Os continuadores E colaboradores Da divina missão Do mestre Nazareno E só assim A meta Será atingida E vamos Encerrar o nosso programa Com a mensagem Do mestre Mensagem Do mestre Amai Os vossos inimigos Fazei o bem Perfeitos Perfeitos Como o perfeito É o vosso Pai Celestial Mateus capítulo 5 Versículos 44 46 a 48 Um grande abraço Um grande abraço Meu caro ouvinte Muita luz No seu entendimento Força e coragem Para superarmos A nós mesmos E desenvolver esses valores Como instrumentos De nossas vidas Para a realização De satisfação Da alegria cristã Que o mundo Não pode dar Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Obras de Pedro de Camargo 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 Obras de Pedro de Camargo